Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa retorna pra minha vida, ela volta pra minha vida em 2021? Vamos ver pessoal, se essa pessoa volta pra sua vida nesse ano que está se iniciando aí. Essa pessoa volta pra minha vida em 2021? Vamos ver pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão a todo mundo que está aqui. Bom, vamos ver se essa pessoa retorna pra sua vida em 2021. Será que essa pessoa volta? Pessoal, lembrando a vocês que pra ter uma consulta particular, O whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Também temos a promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Bom, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando o like, está ativando o sininho. Muito legal ter vocês aqui no nosso canal, tá bom? Quero lembrar vocês também que em janeiro começam as nossas lives aqui no canal do YouTube. É, cheio de surpresa, hein, no início do ano. Será que essa pessoa volta pra sua vida? Olha, opção 1, o baralhinho branco, opção 2, o baralhinho roxo, opção 3, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar e vamos dar continuidade. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, ok pessoal? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, o baralhinho branco. Se essa pessoa volta pra sua vida agora em 2021, mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa retorna pra sua vida em 2021. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, aqui pro montinho número 1, essa pessoa retorna pra minha vida, Igor? Sim, gente. Essa pessoa tem saudade de você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sentimento por você, tem muitos sentimentos pra falar a verdade, pensa demais em você. E essa pessoa tem medo, tem uma insegurança de te perder. Ela quer te propor uma aliança mais séria, um compromisso, tá? Pensa demais em você. Vejo ela se movimentando porque tem amor por você. O desejo dela é trazer uma leveza, trazer notícias, te surpreender. Saiu a carta da lua, a carta da estrela, provavelmente relacionamentos de vidas passadas aqui, tá? Essa pessoa tem sentimentos reais por você. O único defeito dela é que ela não fala, ela oculta o que ela sente, tá? Eu vejo que vocês têm conexão de outras vidas. Eu vejo essa pessoa querendo renovar as coisas entre você. E a pessoa tem muito apego já, tá? A pessoa te vigia bastante. Cuidado com o que você faz na rede social aí, caso você queira essa pessoa. Porque essa pessoa te vigia. O desejo dela é formar uma família, concretizar o sonho dela. E ela vê uma nova chance de vocês ficarem juntos, tá? Aqui eu falo que é uma chance de um casamento, chance de um noivado. É um compromisso mais sério, seja qual for. E aqui é a carta 10 de copas, que fala do final feliz do amor. Essa pessoa tem muito amor por você, quer ter plenitude, quer ter uma felicidade ao seu lado. E aqui fala de reencontros. Haverá uma nova oportunidade aqui pra maioria das pessoas que escolheu essa opção. Entre você e essa pessoa que você tem sentimentos, tá, gente? Muito positivo aqui, ok? Lembrando pra vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Ok, pessoal? Obrigado por se inscreverem no canal, por deixarem o seu like e ativar o sininho. Opção 2, o baralhinho roxo. Se essa pessoa volta pra sua vida em 2021. Vamos ver se ela retorna pra sua vida ou acabou de vez. Vamos descobrir? Ela retorna pra sua vida ou acabou de vez. Então, pessoal, pra quem escolheu a opção número 2. Gente, essa pessoa tem um sentimento muito forte por você. É uma pessoa que, além de tudo, ela é sua amiga. É uma pessoa que gosta de você de verdade. Vocês estão passando por algum bloqueio, algum afastamento, que está trazendo dúvidas, confusões. Mas essa pessoa deseja superar tudo isso. E deseja trazer uma estabilidade, trazer uma segurança pra essa relação de vocês aí. Essa pessoa também te vigia, procura saber de você. O desejo dela é tirar essa dificuldade do caminho de vocês, esses empecilhos aí. E o que essa pessoa mais quer fazer é surpreender você. Por quê? Porque existe amor aqui. Essa pessoa tem planos com você. Uma pessoa que vê alegria em você. Deseja celebrar com você. Deseja resgatar tudo que vocês passaram, tá bom? Aqui essa pessoa tem muito amor, sim, por você. Eu vejo que, sim, essa pessoa volta pra sua vida. Volta com esperança, com vontade de que dê certo. Volta te desejando. E volta querendo superar esses obstáculos. Ou seja, 2021 vai ser muito positivo pra você e com essa pessoa que você pensou aqui. Claro que é uma energia pra maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, tá, gente? Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular. Por isso que eu dou sempre o WhatsApp. Que é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3, se essa pessoa volta pra sua vida em 2021. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E vem. Vem pra família Enigma do Oriente. É a família que mais cresce. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3. Se essa pessoa volta pra sua vida. Eu vejo vitórias na sua vida com essa pessoa. Eu vejo vocês tendo mais clareza. Eu vejo vocês sentando e conversando. Com isso, quebrando esse orgulho. Quebrando essa dificuldade. Tirando esse desgaste que há na vida de vocês aqui. Muitas pessoas que optaram pelo montinho número 3. Estão passando aí por um obstáculo, por uma dificuldade em relação a essa pessoa. Esse afastamento acaba por quê? Essa pessoa movida pelo amor, pelo desejo. Pela insegurança e o medo de te perder. Ela vai realmente querer voltar pra sua vida, tá? Porque eu vejo que essa pessoa tá muito favorecida a conquistar você novamente. Essa pessoa está segura em relação aos impulsos dela. Essa pessoa te vigia porque tem amor a você. Tem desejo. Quer ter sucesso. Vê uma sorte grande de ficar com você novamente. deseja te encontrar para que vocês possam, sim, firmar uma confiança. Firmar essa relação para trazer uma harmonia entre vocês. Essa harmonia é movida por amor, desejo e paixão. Por pior que pareça a situação de quem escolheu o montinho número 3, essa pessoa em 2021 volta para os seus caminhos, sim. Por quê? Porque é amor, gente. Você completa essa pessoa e essa pessoa te completa, tá bom? Aqui provavelmente tem um relacionamento de outras vidas. Por quê? Vocês realmente... Vocês têm uma conexão muito forte, tá? Você não consegue esquecer essa pessoa e muito menos dela consegue te esquecer também, tá bom? E quando há essa química, realmente se torna difícil um sair da vida do outro. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Um abraço. Fui.